Um é na esquerda, né? Ai, que delícia. Bateu em cima do Mega. Bateu em cima do Mega. Tirou a roupa na esquerda. Minha mágica tá... Ai, então agora... Travou, filha da puta! Ah, jogo lixo do caralho, mano. Pensei de merda, velho. Tá travando tudo, né? Oh. Ah, depois que morre, né? Suave. Ah, na moral, velho. Vai se fuder, velho. Na moral.